A solenidade aconteceu hoje cedo na sede da 7ª Subdivisão. Desde agosto do ano passado, o delegado-chefe de Umorama esperava a resposta do Departamento de Polícia do Estado sobre o pedido feito para o encaminhamento, para cá, deste reforço de efetivo na área que compreende os 24 municípios do noroeste do Estado. A partir de hoje, os investigadores, escrivães e delegados já começaram a atuar por aqui. Desta vez, não será em formato de operação ostensiva, mas ações veladas de investigação. A equipe é chefiada pelo delegado Pedro Felipe Cruz Cardoso de Andrade, que já atuou na região, passou por delegacias de Pérola e de Autônia e conhece profundamente os problemas ligados à criminalidade nesta área do Estado. É um apoio à Polícia Judiciária, neste primeiro momento aqui de Umorama e região. Os trabalhos são desenvolvidos sobre a coordenação da polícia local. Nós somos uma força de apoio, um programa de governo de apoio. Então, o doutor Gabriel, com a equipe da Sétima Subvisão, vai estar direcionando esses trabalhos, direcionando e coordenando. Delegados, escrivães, agentes, uma equipe completa de policiais civis. O deputado Zeca Dirceu acompanhou a solenidade e apontou sobre a preocupação do governo federal em aumentar a segurança pública no noroeste do Paraná. Quando nós defendemos, no final de 2022, a ida à Brasília, do doutor Pedro Felipe, que é delegado nosso aqui, mas está hoje lá numa tarefa importante da Força Nacional, a gente sabia que ele ia lá para cumprir, é claro, uma tarefa nacional. Mas eu sempre disse a ele que ele teria que retribuir ao Paraná, que é o Estado dele, retribuir a essa região que foi onde há 10 anos atrás ele começou como um delegado da Polícia Civil. Que bom que, rapidamente, já no segundo ano, no comecinho do segundo ano, ele traz para cá a Força Nacional, que eu tenho certeza vai somar uma ação importante aqui para melhorar ainda mais os indicadores, os índices, o trabalho de segurança pública na nossa região, que é uma demanda que a população me coloca, que os prefeitos, as lideranças pedem. Então, que bom que o governo federal, o Ministério da Justiça e, em especial, Pedro Felipe, que é um amigo, atendeu esse nosso pedido e a Força Nacional está aqui. O pedido pela presença da Força Nacional em Amorama foi feito numa época em que houve um registro de um grande número de crimes dolosos contra a vida. Em 2023, nos 25 municípios que fazem parte da área de compreensão da sétima SDP, foram 71 ocorrências registradas. A ideia da Força Nacional aqui na região é reforçar esse trabalho que vem sendo feito. Nós tivemos um crime aí, um total de crime que, em números absolutos, ele não chegou a ser maior do que o ano anterior, mas elevou o índice em relação à população. E a nossa principal preocupação é com a elucidação desses casos. O Morama teve um bom quantitativo de elucidação, mas algumas regiões tiveram uma elucidação um pouco menor. Então, a ideia desse efetivo é dar maior qualidade a essas investigações, trabalhar nesses casos que ficaram sem elucidação e, principalmente, trabalhar naqueles casos que venham a ocorrer enquanto esse efetivo estiver aqui. Tudo com o objetivo de reduzir esse número total, trazendo mais segurança para a região. Esse é um primeiro enfoque. O segundo é em relação ao tráfico de drogas. Nós estamos numa região fronteiriça muito propícia ao tráfico de drogas e o efetivo da Força Nacional aqui vai ter também esse objetivo de iniciar uma investigação qualificada envolvendo o tráfico de drogas e a gente conseguir maior repressão, maior número de apreensão, porque a análise qualitativa desses crimes de homicídios revelou que a principal motivação desses crimes está relacionada ou ao uso de drogas ou ao tráfico de drogas. Então, combatendo o tráfico de drogas, a gente consegue também reduzir os números de homicídios aqui na região. Menezes citou, inclusive, números referentes a apreensões de entorpecentes, apontando que entre os anos de 2018 e 2023, no ranking das apreensões no Paraná, o Moarama assumiu a quarta colocação. Foram mais de 150 toneladas de maconha retiradas de circulação neste período. A quantidade é alta, mas a polícia tem noção que também há alta quantidade de drogas que circulam pela rota do tráfico em que o Moarama está situada e que não chegam ao conhecimento da polícia. Esses números revelam que a região de Moarama está em uma região de faixa de fronteira e esses números mostram que é uma região com uma sensibilidade maior, principalmente para o tráfico de drogas. Essa quarta colocação vem do compilado de dados de 2018 a 2023. Como eu citei ali, foram 152 toneladas de maconha. É um volume de drogas muito expressivo e que revela que nós temos um potencial investigativo muito grande. Se essa quantidade de drogas foi apreendida, nós não conseguimos sequer mensurar aquilo que não chegou a passar pelo conhecimento da polícia. Os agentes da Força Nacional começaram hoje os trabalhos e já estão em campo investigando todos os tipos de crimes em apoio às forças de segurança do município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.